Presta atenção! Fora Temer, Fora Temer Vai-te embora, carniça Sai de baixo, que tu só tá afundando o nosso Brasil E Fora Temer, Fora Temer Fora Temer, Fora Temer Fora Temer, Fora Temer Aê, Fora Temer Vai, vai, vai-te embora, carniça Sola, doquinha, fim de uma égua É pra bater nos paredões A potência e todas as águias Os empresários do momento Jack Chan e Ray A potência é ou não é, doquinha? É a senhora Beijão tacar e a gasolina subiu Beijão tacar e a gasolina subiu A culpa é de Temer que tá afundando o Brasil A culpa é de Temer que tá afundando o Brasil Quem sofre é o povo Quem sente a dor é quem geme Quem sofre é o povo Quem sente a dor é quem geme Fora Temer, Fora Temer Vai, vai, vai-te embora, carniça O peito azedês Querendo acabar com o nosso Brasil Mas eu tô aqui E Fora Temer, Fora Temer Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer